11 horas 7 minutos, hoje é sexta-feira, a gente já tá aqui prontinho pra levar pra você todas as informações da comunidade Márcia Lás Mar, dando aquele grau no cabelo, como de praxe ela se vê aqui no monitor de retorno, aí ela já aproveita pra dar um upgrade nesse cabelão Vê aquele, entendeu? Aquele assoprado, e aí aquele assoprado assim, levanta aqui um pouco de pulso, de umidade Mas não é por isso não, é que você se olha aqui no monitor de retorno e automaticamente já vem, mulher é assim, não pode passar na frente do espelho E é como se fosse o espelho pessoal pra vocês entenderem, tem um monitorzinho de retorno aqui, que mostra como é que a gente tá no ar E aí no momento em que ela se enxerga ali, ela já passa a mão aqui no cabelo e sensacionalmente se prepara pra lhe dar um bom dia Bom dia Marcinha! Bom dia! Bom dia primeiramente pra você, Marcos! Obrigado, obrigado, bom dia pra você também É lindo esse cabelo cortado, ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, estamos aqui Meteram um cortador de grama, amor Eu não duvido nada, que é o pessoal bruto assim mesmo, corta o cabelo com a grama, espalma o dente com carvão Mas existe carinho no meio dessa carapaça Ei, que endurecer, para eu perder a ternura, rau, rau, rau Meu Deus do céu, veio direto, direto Direto de Cuba Só tem mais, se espanhol Ei, olha só Não menino, eu tô com o tonto dele Que foi que aconteceu? Ele tá falando contigo, é comigo Olha só, vamos lá Eu quero mandar um beijo especial, pode segurar aqui pro gente beija Um beijo é especialíssimo, né? Um beijo sim Eu tava falando com essa pessoa ali agora há pouco pelo WhatsApp, né? E aí eu a felicitar, vai dizer o seguinte Olha, mas não fica só por isso não, daqui a pouco você se liga aí no SBT Canal 10 que vem o resto Um beijo! Mas o resto é o principal, na verdade É o principal, que é um beijo especial pra nossa querida Larissa Balieiro! Uhul! Uhul! Maricinha, feliz aniversário, aquele beijo mais que especial de toda a equipe do programa da comunidade Vou pedir pro Edmilson vir aqui rapidinho e fechar a câmera porque esse tem que ser beijo, peixinho, o coração explode Pra Larissa que mora no nosso coração Marcia, Larissa, é uma excelente profissional, eu venho acompanhando a trajetória dela na Rádio Difusora Que ela apresentou durante um mês o giro de notícias, que é finzinho da tarde, início da noite Ajudando os motoristas, os condutores e aquele horário que eu tô voltando pra casa e que eu sempre a escuto E o desempenho dela foi sensacional, não é só a minha opinião, é a opinião de todos os ouvintes da Rádio Difusora Parabéns pelo trabalho e agora parabéns pelo aniversário! Ela diz que tá fazendo 25, mas eu acho que é 35, porque pela maturidade daquela pessoa, eu tenho a impressão que é 35 Deixa eu mandar mais um beijo aqui, um beijo muito caprichado pra você, minha querida Larissa Balieiro Você está no meu coração, ok, posso mandar mais um beijo? Pode! Rapidinho, diretor, quero mandar um beijo muito especial, primeiro assim em ordem crescente de idade Primeiro pra Bárbara Nobre, família Nobre inteira, está assistindo o programa da comunidade Bárbara Nobre? Bárbara, conhecida como Bebeinha É a Bebeinha, a gente chama ela de Bebeinha, ela tem 3 aninhos de idade Um grande beijo pra você, um beijo pro Heleno Júnior Heleninho, um grande beijo pra você, pra Márcia Marida, Marida! Mais tarde a gente se vê, hein? Prepara aquele bolo assim, bem gostoso, pra comemorar assim os aniversários da semana dos nossos Rásbuns E um beijo pro Heleno Nobre, que é o patriarca da família Nobre, um grande beijo! Eu peguei aqui no ar, mas eu vou lhe dizer uma coisa Ai de você que não traga um pedaço de bolo Quando, Márcia? Eu vou congelar pra segunda vez Eu não quero nem saber, é, não precisa Você não mantém tanto cílio e a pessoa vê o cílio largado aqui no meio da cara dele Peraí, vamos pensar Vamos pensar Meu Deus Primeiro lugar de audiência sempre nesse programa Ele empatou, pra onde for deu certo Então pronto, pra mim! Joga pra cá, joga pra cá Vamos lá pra lá, vamos ver se esse programa tá demais, Márcia Tá, sensacional Sensacional Sexta-feira, Marcia Lasmar? Sexta-feira é assim, tem que ser descontraído, viu minha gente? Sexta-feira, edição de número 1380 Esse é o nosso Agora Impresso de hoje Que destaca na manchete Um túnel no Copage Que daria fuga para 300 detentos É destaque no nosso Agora Impresso de hoje Também vai ser destaque no nosso programa da comunidade Você que tá do outro lado acompanhando O nosso Agora Impresso está em mais de mil pontos de vendas Espalhados por toda a cidade Só o que interessa Nos terminais, nas padarias Nos sinais Você encontra no nosso Agora Impresso Que maravilha! Obrigado pela sua audiência São 11 horas e 11 minutos Este é o Agora, o programa da sua comunidade A gente tá só começando Ao longo dessa edição Tem destaque de comunidade Tem onda policial Tem também as informações do interior Tudo isso, é claro Com a sua participação direta pelos telefones e pelo WhatsApp Já estamos no ar Vamos em frente, Marcinha! Sexta-feira! O programa da comunidade já começou Jingeriro! Aoci Aos 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 Aos